Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é 20 de agosto e estamos agora a regressar. Vamos agora para Inhaúba para irmos embora para a Inglaterra. Está aí a chegar, já metemos tudo lá fora. Pronto, vou começar esse vlog aqui. Acompanhe nessa viagem de volta a Inglaterra. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bye! E aí pessoal, só estamos aqui no livro agora. Já, vamos já quase ficar ao porto em Inglaterra, mas o nosso voo é só de 20h50 e eu achava que o voo era 18h50. Eu estou realmente a falar sempre com 8h08, no nível de Insemael, a falar a história da Inglaterra, mas pronto. Vamos chegar todas as horas antes, não é? Faz mal, temos muitas malas para despachar. Costumei, por exemplo, fazer tudo, não fazer as coisas, mas fazer tudo nas calmas. Depois vamos descer, vamos comer alguma coisa lá embaixo, fazer tudo nas calmas. Também quero ver se encontrou alguma coisa. Eu gosto sempre de levar a vinha do porto e ligar o beirão para o Natal. Então, fazer as coisas da calma, faz mal. É isso, olha, acompanhe-se aqui na nossa viagem. Essa vez não gostou tanto, não é? Não gostou tanto sair de casa. Eu só quis, eu estava numa atrapalha, só quis deixar tudo organizado, tudo no sítio para não esquecer de nada. Por acaso esqueci os meus óculos, só no carro, mas pronto. Comprado depois, tenho que comprar depois outro celular. Mas o resto, olha, acho que ficou tudo orientado. Por isso, eu clico à minha vizinha a dizer que eu já estou indo embora. É isso, olha, acompanhe-nos aqui então e até já. Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, já estamos aqui a chegar ao aeroporto. Estou super cansada. Como é que hoje está me dá o sono, amor? Eu zelfo até quando dormi dessa vez no avião nem dentro. Desculpa que estou falando inglês. Olá. Tudo bem pessoal? Pessoal. Pessoal. Já estamos aqui a chegar. Despachamos rápido a entregar as malas. Eu estou... A Marita aqui, cosmética. É a warehouse. Já estamos a chegar aqui ao aeroporto. Começamos a despachar as malas. E continuar com a viagem. Para lá. L wah, comeme ao mal. Ela fez. Pattern Χ 13B Esion. Toltado fato. A Ar freio dambreira. Tio jeko! E aí pessoal, já estamos aqui no aeroporto, vamos agora despachar as malas, chegamos bem cedo, abre daqui a uma hora mas já conseguimos despachar as malas, daqui a pouco vamos passar então lá na imigração E aí pessoal, voltei aqui, 4 dias depois... Olá pessoal, está aí a Nicola, já estamos na Inglaterra, vocês viram o último vídeo eu estava a gravar assim, de Aveiro, porque tivemos que apanhar o Uber, porque assim, eu enganei-me na hora, acho que eu também comentei, eu achava que o voo era às 18h50, afinal era às 20h50, eu falava 8h50 realmente, mas enganei-me, ou seja, tivemos que apanhar um Uber, ao invés de apanhar o combo aí ficava muito mais barato, gastámos 150, acho que foram 153 euros, deu um bocadinho menos em libras, nós pagámos sempre com os cartões daqui, pronto, chegámos bem cedo, chegámos no aeroporto por volta das 16h, 16h e qualquer coisa, quase sete horas, quase sete horas sim, chegámos no aeroporto, fomos logo à fila para fazer o check-in, a gente tinha o check-in feito, era só despachar as malas e entretanto chegámos lá, o rapaz disse, olha, eu vou se voar, porque ele já estava as malas, depois ele reparou, eu vou se voar só às 18h50, ou seja, vocês já podem voltar aqui duas horas depois, ok, entretanto, pronto, ficámos lá sentados, a espera das duas horas, lá chegando essas duas horas, foi muito demorado, mas assim que eu cheguei no aeroporto, a Exigete mandou uma mensagem, um e-mail a dizer que talvez o voo iria atrasar-se, mas para nós ficámos atentos, não nos afastámos do aeroporto, porque podia haver mudanças de planos, ok, esperámos, então essas duas horas, o check-in correu muito bem, graças a Deus, atravessámos também a segurança, também correu tudo muito bem a fronteira, nem parámos nada na loja para comprar, normalmente paro para comprar uma, eu disse que ia comprar uma garrafa de licor beirão, enfim, do Porto Bruno não quis comprar nada dessa vez, ele não quis comprar nada, também ele não vinha assim no mood, porque também está doente, então estava assim naquele mood de estar a parar, depois parámos então no Barga King, lá no mesmo aeroporto para comprarem, para elas almoçarem, porque elas não tinham almoçado, tinham tomate que só o pequeno almoço, então comemos lá para fazer tempo, entretanto chegou, estava a aterrar um voo da Exigete, já eram quase, estava quase na hora de ir para a sala de embarque, eram quase oito da noite e eu disse, ó, nosso voo não vai atrasar, eles também não mandaram mais mensagem, ok, passamos a imigração, isso, chegamos lá embaixo, estava tudo muito bem, ela dizia a porta, isso, estava tudo muito bem, parecia que o voo ia sair a horas, é o que eu estava a acreditar, afinal, havia outros voos que iam sair antes desse, que já estava atrasado, só que estava no outro ecrã, que ia para Bristol, vinha na mesma para Inglaterra, mas ia para Bristol, e lá dizia 21 e 50, ou seja, já estava atrasado, entretanto eles depois alteraram o nosso voo para as 22 e 30, ou seja, era para as 20 e 50, alteraram para as 22 e 30, lá depois o voo que chegou que eu ia chegar, pensava que era para nós, não, foi para o voo que ia para Bristol, porque era o voo que também já estava atrasado, ou seja, nesse dia muitos voos foram atrasados pela EasyJet, não sei relativamente as outras companhias, mas pela EasyJet todos os voos foram atrasados naquele dia, ok, aceitámos, ficámos sem cadeiras, porque naquela zona não tem quase cadeira nenhuma, o voo estava super mega cheio, estava cheio, 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 que inclusive a Nicole, quando fiz o check-in separaram a Nicole, separaram-nos todos, assim, então tinha um corredor, estava a Nicole ao lado, o meu marido na outra fila, tipo, tem o E, B, C, D, E, E, a Nicole estava no C, o meu marido estava no D, ou seja, não estavam na mesma escadeira, mas estavam no mesmo, na mesma linha, ela não conseguia nem deitar-se, dormia e encostar a cabeça, porque nós estávamos separados. Lá o nosso voo, pronto, lá chegou, eram dez e meia, abriram a porta de embarca, foi, foi tudo muito rápido, lá depois chegou o autocarro, fomos para o avião, quando eu cheguei no avião, ah, porque inclusive, quando eu fiz o, desculpa, quando eu estava a enviar as malas, o rapaz disse, oh, você está separado da sua filha, isso não pode, não sei o que é que a EasyJ fez isso, ele aconteceu isso tudo, ele não conseguiu o modelo, lá em cima você fala com as comissárias de bordo, fala com elas e depois elas vão resolver a situação. O avião estava cheio, eu acho que algumas pessoas não apareceram no aeroporto ou perderam o voo, porque estava então esses lugares, dois lugares vazios. Então, assim que eu entrei no avião, eu expliquei a situação, quando Nicole fez pânico, teve pânico na ida daqui para a Inglaterra, da Inglaterra para Portugal, ela teve pânico, que cheia do avião e tudo, então fiquei com aquele receio que ela voltasse a ter o pânico. Então, ela tentou dormir, ela veio com os olhos vendados, aquela coisa dos olhos para dormir, ela tentou dormir para não sentir muito o avião a levantar. Então, eu expliquei lá às comissárias de bordo, explicar que a Nicole estava separada de mim, estava na mesma pé do pai, mas não estava sentada conosco. E ela depois disse, olha, deixa então todo mundo se sentar, vai para o teu lugar. Eu estava com a Ruth, mas não estávamos tipo no mesmo círculo, estava no 25 e eles estavam no 30. Eu disse, ok, sente-se no seu lugar, assim com o avião, todo mundo entrar e depois eu vejo então, se tem algum lugar vazio. Graças a Deus, teve no 2, um Vima do 30, do 25 para o 2, eu e a Nicole ficámos sentadas juntas. Havia duas pessoas que não apareceram no voo, que o voo estava cheio mesmo, não havia nenhum lugar vazio. Duas pessoas não apareceram no voo, então o Bruno foi para o meu lugar, ficou ao lado da Ruth, a Ruth estava no D, ele estava no C, não estavam na mesma cadeia, mas estavam na mesma fila, era só separação do corredor. E a Nicole ficámos mesmo juntas, havia dois lugares vazios, graças a Deus. Pronto, lá lá mudou-nos para esse lugar. Pronto, a viagem foi super tranquila, não houve turbulência nem nada. Viajámos de noite, já estava super tarde, mas saí o voo, eles tentaram sair o mais rápido possível, saímos por volta das, acho que era 10h40 quando saímos, eram 10h40, quase 11h quando saímos, 10h45 quando saímos. Foi tudo muito rápido, eles fizeram as coisas muito rápidas, graças a Deus correu tudo muito bem. Chegámos a Inglaterra por volta da 10h45, 11h, meia-noite, meia-noite e vinte, chegámos a Inglaterra, a Manchester, nós fomos para Manchester. Depois foi só o tempo de, ah depois demorou-se um bocadinho, como eles entraram no fundo e a frente, a porta, nós íamos indo naquela manga, não é? Ia logo ao aeroporto e como eles estavam no fundo, no fundo tinham que esperar todo mundo sair. Eu fui a primeira, estava na segunda fila, então tive que entrar e fiquei à espera deles, mesmo lá dentro, ao pé da imigração. Esperando dar um bocado, isso atrasou um bocadinho. Pronto, passámos, correu tudo bem, fomos manter as nossas malas, já estavam lá embaixo. Como demoramos muito a mãe, as nossas malas já estavam lá embaixo. Foi rápido. Depois foi só o tempo de ir buscar o carro, pronto, as coisas no carro e a gente veio para casa. Saímos de lá por volta da 1h e pouco da manhã e chegámos aqui a casa, era uma hora e meia de viagem, por volta das 3 da manhã. E é 3 da manhã, 3 e 5 da manhã chegámos a casa. Pronto, eu como trouxe, eu arrumei, tirei tudo do frigorífico, acho que eu mostrei, não sei se mostrei no último vídeo, tirei tudo do frio, tinha comida. Eu tentei ver, a minha vizinha como estava de férias, normalmente estou a ela, estava de férias, estava a casa fechada. Então, o que é que eu fiz? Embrulhei tudo em película, pus tudo na mala. Eu trouxe malas, não era necessário trazer mais malas, porque eu não tinha malas para trazer. Deixei a minha roupa quase toda, não trouxe nada. Então, tudo eu trouxe, pão, iogurte, cereais, até tinha lá uma coisa de frango, filetes de frango, trouxe. Só deitei fora mesmo, 2 paques de legumes congelados deitei fora. Então, trouxe tudo, as sopas do Mercadona que estavam lá, ainda 2 sopas, sumos, trouxe tudo, até o leite que estava fechado eu trouxe. Embrulhei tudo, porque não já tínhamos leite aqui, para chegar pelo menos ter leite aqui para de manhã. Então, trouxe isso tudo, ou seja, nós quando chegámos às 3 da manhã, acabei por abrir tudo, como era tudo para pôr no frigorífico, até legumes eu trouxe só. Só não trouxe a fruta, tinha lá muita fruta, e eu disse, ah, não vou mais trazer fruta, eram 3kg de fruta, disse, ah, vou dar o meu vizinho, ou nada, eu disse, o Bruno disse, ah, vou dar no taxista que vinha nos buscar. Eu disse, Bruno, não sei, acho que se calhar fica. Mas depois vi uma vizinha lá fora, um outro vizinho, são 3 casas, o outro vizinho da ponta, que ela está a fazer trabalho em casa dele. Então, dei a fruta a eles, mas também era para trazer a fruta. Mas pronto, foi então chegar a casa, arrumar tudo, tirar tudo de frio para pôr no frigorífico, depois comi alguma coisa, então fui dormir por volta das 4 e qualquer coisa da manhã. Como eu não ia trabalhar na quarta-feira, um dia seguinte não ia trabalhar para os feiras também, mesmo para descansar. Então aproveitei, dei mais um jeito, está tudo arrumado, está tudo arrumado, tudo nos sítios, só falta desfazer... não, não, nem falta desfazer nada, falta o saco da Nicole, tem que desfazer o saco da Nicole, então desfiz e o meu saco tem pouca coisa também para tirar e depois pôr as malas nos sítios, já está praticamente tudo. Pronto, eu não fiz nada na casa, não organizei a casa, nós deixamos a casa limpa, graças a Deus, mas claro, queria sempre pôr, fiz mesmo fechada, deixei as janelas lá de cima abertas, mas pronto. Vou agora, hoje é sábado, nós vamos sair no estante, levantar umas coisas e depois ver se consigo começar a organizar a casa. Preciso também fazer compras de comida, o que nós gastamos foi que estava congelado aqui e foi o que nós trouxemos de lá, então foi assim. Ok só, eu vou então agora sair, só era mesmo, liguei aqui a câmera para terminar esse vídeo aqui, explicar como é que foi então o nosso regresso a Inglaterra, já estamos, vocês estão a assistir vídeos que eu editei os todos cá, porque eu não consegui editar lá, não tinha como editar lá, estava no telemóvel, custou-me um bocadinho, primeiro vídeo até editei no telemóvel, custou-me um bocadinho e porque eu também gravava algumas partes, gravava na câmara, quando estava em casa outras partes gravava no telemóvel, ou seja, não tinha os vídeos completos. Eu até tentei editar no computador da Bruna, só que o computador da Bruna é um Apple Mac, não tinha uma entrada que não dava para o meu cartão de memória da câmara, o primeiro vídeo editei lá, mas depois os outros já não consegui mais, então tive que esperar, vocês vão ter vídeos de Portugal, já eu aqui na Inglaterra, pronto, para ver se começo a fazer, as aulas vão começar para a semana, dia 2, na próxima semana, as aulas começam no dia 2 de setembro, pronto, vai ser a rotina, começa a mudar agora, o Bruna já voltou para o país de galos também, vai agora para o fim de semana, ainda está muito doente, está sem voos, mas ele foi, na quinta-feira começou a trabalhar também e sexta voltou ontem, pronto, fica o fim de semana, aqui segunda-feira é feriado, dia 26, não tenho erro, é feriado, não sei de quê, mas eu vou trabalhar porque a empresa vai abrir só para poucos funcionários, mas eu decidi trabalhar porque assim ganho mais um dia de férias, porque eu já fui com férias não pagas, por isso é que eu vou trabalhar, o Bruno não vai trabalhar, não trabalhava estar em casa, normalmente não trabalhamos ao feriado, mas a empresa às vezes abre ou ganha só hora extra, no meu caso eu ganho um dia, quem do contrato ganha um dia extra, então eu fui mais causa disso, é o que eu vou precisar. E é só, espero que vocês tenham gostado da saga aqui das nossas férias, não gravei-se muito para vocês, mas partilhei o que deu para partilhar, espero que vocês tenham gostado, se não viram ainda esses vídeos, vão lá atrás, vejam esses vídeos, mais uma vez obrigada pelos vossos comentários, obrigada por estarem sempre aqui, obrigada por tudo, olha, fiquem todos com Deus. Um beijo super grande nos vossos corações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!